Oi gente, esse é um videozinho de final de ano para agradecer pela companhia de vocês em 2011, que foi um ano muito especial, foi o primeiro ano do nosso segundo mandato de deputada federal e eu e a nossa equipe queremos dizer que foi um ano que nós tentamos de todas as maneiras retribuir a confiança de vocês todos. Retribuímos na presidência da Comissão de Direitos Humanos, na coordenação da bancada gaúcha, na relatoria dos projetos importantes lá em Brasília. Mas agora é hora de projetar 2012, que o próximo ano seja tão bom, com tantas realizações e com tanto reconhecimento como foi esse ano que está acabando. Um beijo muito grande, um bom 2012, de muita paz, de muita saúde e de muitas conquistas.